10 para 80 em quanto tempo, Lucas? Tiago Espanhol. É em duas semanas. Está indo para a terceira semana agora. Por isso que eu falo, às vezes as pessoas falam, Luiz, ah, vamos fazer alavancagem. As pessoas acham que é em um dia fazer 80 100 mil em um dia. Não é assim, gente. Estou fazendo uma alavancagem segura. Ainda assim não é seguro, né? Porque a gente está num mercado de alto risco, mas com gerenciamento, com perdendo mais do que ganha e saber quando é estopado, saber quando, ó, não está legal o mercado, vou parar, porque senão vou quebrar minha banca aqui. Hoje está falando sobre isso que você está falando, sobre essa questão de alavancagem, de ganhar dinheiro e tudo mais. Eu estava falando para o pessoal na live e um cara perguntou, ô Luiz, é verdade que no ATC o mercado é manipulado pela corretora? Eu falei, é verdade. E aí ele falou assim, tá, mas eu falei para eles, eu posso soltar a bomba então? Bom, vocês estão preparados para a bomba. Aí o cara, tá, solta aí então, solta a bomba. É que no mercado aberto as plataformas também manipulam. Gap, baixa o payout, aparece uma tranca operação. Ah, ontem aconteceu isso, cara, eu fiquei tão, porque assim, ó, às vezes eu pego para a retração e às vezes eu pego para a próxima vela. E aí eu peguei para a retração e eu falei, bom, eu vi que a taxa era ótima, vou pegar para a próxima vela também. Aí o que aconteceu? Adivinha o que aconteceu? Deu o loss na retração e ela trancou a minha operação e para a próxima vela derreteu. Foi um winzão lindo. Cara, eu fiquei tão, tão puto. E aí o que acontece? O que acontece com um trader amador? Agora eu vou com a banca toda. E aí o cara vai lá e quebra a banca, entendeu? Nessa hora o cara, o que que eu fiz? Fechei o computador, saí, respirei, falei, porque isso querendo ou não, gente, até com um trader profissional, o mercado mexe com o emocional. A gente tem emoção, a gente não é um robô, né? Agora o que a gente vai fazer, e isso é uma coisa que eu aprendi com o Luiz também, porque o Luiz antes de ser trader ele já lidava com essas questões emocionais, PNL, enfim, depois vocês pesquisem, né? Então ele é um cara muito bem, como é que eu posso dizer assim, centrado na questão emocional. E isso eu aprendi com ele, é de você pegar a emoção você vai sentir, o sentimento é inevitável. Agora o que você vai fazer com isso é o que define o resultado que você vai ter. Como eu tava irritado eu falei, pô, e eu fiquei irritado de verdade porque eu dei uma entrada lá, sei lá, era de 5 mil a entrada, como eu tô alavancando, né? Era uma mão de soros ali que eu tava fazendo aí, pô, me bloqueou, fiquei irritado pra caramba, fiquei chateado. O que eu vou fazer? Vou continuar operando? Não. Vou respirar vou dar um tempo. E é o que eu fiz dei um tempo, saí do mercado voltei depois, dei mais uma operadinha não foi tão bom assim aí parei. Mas é isso, é exatamente isso, né Luiz? A emoção, tu vai sentir. Agora o que tu vai fazer em relação a isso, é o que vai trazer o resultado de você ser um trader profissional ou não? É o legal que eu além disso, né, você pode qualificar suas emoções, né? Você sabe que elas vão acontecer um dia tu vai ficar revoltado vai ficar irritado, então tu vai te preparando vai lendo bons livros, vai mantendo tua cabeça sempre positiva e quando vier os desafios, eu nem chamo de dificuldade os desafios chegarem, tu já tá bem preparado já tem uma mente mais blindada então tu não é tão suscetível às emoções mas elas vão acontecer, não tem jeito tu vai ficar revoltado, irritado vai subir aquele sangue, vai ter alguém que vai te provocar vai vir aquele calor vai ficar de revoltes é, mas só que aí, quando você tem treinamento você não vai sair brigando com todo mundo vai sair no soco com ninguém, né cara tu vai entender aquela sensação aquela emoção, vai deixar ela ficar até que ela vá embora, né vai ser mais Obrigado.